Dois tal, não posso fazer nada Aí William, dá pra encarar, abraçar um Pode embalar aí Vai ligando mesmo, não tinha foto Vocês estão meio sem carro, é lindo Os animalzão bonito, hein Só tomando um solzinho Bem no meio do pantanalzão aqui, ó Galera É, jacaré pra mais de metro Aí William, ó Tô a três metros deles aqui E aí E aí E aí E aí E aí